Música OAB de Jaú realiza palestra sobre um tema que já vem sendo bastante discutido, os critérios para as eleições municipais deste ano. O evento ocorreu na sede da entidade e lotou um dos auditórios. A palestra foi ministrada pelo advogado, professor e diretor do curso de Direito da PUC de Campinas, Dr. Peter Panuto. Entre os principais temas abordados estão a perda e suspensão dos direitos políticos e as causas de inelegibilidade, provocadas, por exemplo, pela lei da ficha limpa. Prazo mínimo de oito anos. Por que prazo mínimo, pessoal? Vamos considerar o seguinte, quando ocorre a tipificação de uma hipótese de inelegibilidade, sempre a lei da ficha limpa fixa. Prazo de oito anos. Só que vamos pensar o seguinte, pegando o exemplo da condenação por improbidade administrativa. Um candidato, um vereador, um vereador já exercendo o mandato, respondendo o processo por improbidade administrativa. Sentença por juiz da comarca aqui de Jaú. Depois, a sentença condena este vereador por improbidade administrativa. Este vereador apela da sentença. E o recurso da apelação é julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O TJ de São Paulo mantém a sentença, nega o aprovimento do recurso da apelação, condenando, portanto, esse vereador por improbidade administrativa. Ok? Na medida em que já há condenação por órgão colegiado, já caracteriza a inelegibilidade da lei da ficha limpa. Tá certo? Vamos imaginar que o prazo que o juiz fixou de suspensão dos direitos políticos na sentença ali de improbidade seja de seis anos. Olha só o tempo que esse vereador vai ficar inelegível. Imaginem que o acordo da apelação é proferido agora, em 2016. Ele já passa a ser inelegível. Ok? Órgão colegiado. Ele pode interpor, esse vereador, ele pode interpor recurso especial, recurso extraordinário. Ah, esse processo vai transitar em julgado daqui a dez anos. Ok? Pessoal, ele passa a ser inelegível a partir do momento em que há condenação transitada em julgado, aliás, que há condenação por órgão colegiado. Ele vai ficar todo esse período de dez anos o trâmite processual inelegível e depois que transita em julgado ele começa a contar o prazo de oito anos. Então, nesse exemplo, ele teria dezoito anos de inelegibilidade. Então, eu tenho defendido a tese aí, veja, falando aí eu não vou defender interesse de candidato, enfim, pensando mais como professor, no âmbito acadêmico, tá? Mas eu tenho defendido a tese que a lei da ficha limpa ela está exercendo e vai exercer uma contribuição muito grande para a sociedade porque conforme esses pré-candidatos ou esses já exerceram mandatos políticos que eles passem a ser inelegíveis pelas hipóteses da lei da ficha limpa vai havendo uma eliminação vai havendo uma entre aspas uma limpeza desses pré-candidatos isso impede que aqueles que tenham aquela ficha limpa aquela ficha limpa não, aquela ficha corrida, né? grande impeça que eles continuem exercendo o mandato eletivo. Aspectos quanto ao registro de candidatura também foram abordados na palestra. A forma que os partidos ou coligações fazem o registro de candidatura é por meio deste RRC Requerimento de Registro de Candidatura Tá? Então quem está exercendo o direito de registrar a candidatura aqui é o partido ou a coligação é o partido tal que vai registrar a candidatura de fulano de tal e aí vem aquela lista de candidatos. Então primeiro, pessoal vamos imaginar que tenha 20 candidatos a vereador aquele partido vai ter que registrar candidato por candidato anexar documento por documento tá? Quem está exercendo este ato é o partido ou a coligação tanto é que o pré-candidato tem que autorizar o partido a requerer a sua candidatura. documentos necessários declaração atual de bens essa declaração de bens não é uma cópia da declaração entrega em receita federal é uma transcrição tá? então o candidato o pré-candidato vai dizer olha eu tenho uma casa no valor de tanto eu tenho um carro no valor de tanto eu tenho tantos valores tal um tantos reais na ponta corrente tal então ele vai elencando tá? ele basicamente ele se baseia na declaração de bens de renda mas ele faz apenas uma relação ok? ah, então eu posso mentir? não não pode porque a justiça eleitoral cruza dados com a receita federal tá? não pode porque não pode né? mas aí tem esse cruzamento de dados ok? certidades criminais fornecidas pelas justiças federal ou estadual de primeiro e segundo grau na circunscrição que o candidato deseja que o pré-candidato deseja se candidatar então, pessoal essas certidões criminais aí depende da comarca mas se elas forem obtidas eletronicamente fica mais fácil pra anexar se for em papel vai ter que digitalizar e enviar pelo sistema e se houver o apontamento de algum processo pessoal aí tem que requerer a certidão de objeto IP pra demonstrar se já houve condenação por órgão colegiado se já houve trânsito julgado então por isso que é importante se antecipar nestas certidões porque às vezes o que acontece ao pré-candidato vamos imaginar que vocês se organizem os partidos os advogados se organizem com os clientes pra obter os documentos pra registro sei lá até dia 5 de agosto tá aí um pré-candidato apresenta documento a certidão criminal 5 de agosto tem lá 20 processos não vai dar tempo de ter certidão de objeto IP de todos tá então isso vai dificultar o registro desta candidatura a fotografia recente do candidato aí pessoal esta fotografia ela tem algumas exigências eu recomendo que vocês leiam a resolução tem um tamanho próprio eles dão preferência pra fotografia preto e branco não pode ter algo chamativo um chapéu um boné uma camiseta uma estampada então tem que tomar cuidado porque muitas vezes é uma fotografia apresentada e a justiça não aceita então tem que ler as regrinhas lá da fotografia comprovante de escolaridade como eu já disse se houver a conclusão de um ensino médio faculdade primário apresenta aí se não tiver uma declaração de próprio punho demonstrando que sabe ler e escrever a prova de desincompatibilização então lá na lei das ineligibilidades tem um rol de circunstâncias que aquele que exerce um cargo público aquele que exerce uma representação num órgão de classe ele tem um prazo para deixar esta função isto é a desincompatibilização tá então tem que demonstrar que houve essa desincompatibilização no prazo exigido aí pessoal há também certidões eleitorais como a justiça eleitoral ela é toda informatizada agora não há mais necessidade de juntar essas certidões eleitorais a própria justiça eleitoral já tem acesso às informações então a filiação partidária quitação eleitoral inexistência de crimes eleitorais o próprio TSE na medida em que recebe o pedido de registro de candidatura de um pré-candidato ele já cruza as informações esse cara que tem crime eleitoral ele é filiado àquele partido antigamente a gente tinha que pegar uma certidão em papel nessa eleitoral e depois juntar no processo de registro de candidatura agora há um cruzamento de dados o que pode acontecer pessoal é durante o processo de registro de candidatura aquele pré-candidato apresentar um crime eleitoral aí o juiz eleitoral informa no processo e fala olha pré-candidato eu o juiz eleitoral tive acesso a essa informação aqui e o pré-candidato vai ter que juntar vai ter que conseguir uma certidão do GTP para verificar e demonstrar que ele tem condições de se candidatar com perfil esclarecedor a palestra agradou o público formado por advogados políticos representantes de partidos e possíveis pré-candidatos representando a Câmara Municipal estiveram presentes o procurador jurídico do Legislativo e o vereador João Carlos de Toledo eles fizeram uma avaliação do conteúdo apresentado é muito importante esse tipo de palestra para conscientizar todos vocês que são pré-candidatos a vereadores e nós vereadores atuantes no momento sobre as leis e as novas diretrizes pelo fato que foram mudadas algumas diretrizes das leis referentes à candidatura de vereador então foi só lutar e muito importante eu saí com uma bagagem aqui novo aprendizado também para estar usando no dia a dia como vereador primeiramente é importante parabenizar a iniciativa da OAB em trazer uma palestra com tema tão relevante principalmente porque estamos nos aproximando de um período eleitoral e as discussões se afloram quando chegam nesse período e o tema trazido abordado pelo palestrante hoje é de extrema relevância até para nós na Câmara Municipal uma questão que chama bastante atenção é relacionada aos prazos os prazos no direito eleitoral eles têm um rito especial diferente do que nós estamos acostumados a lidar direito civil por exemplo e esse tema foi abordado aqui e nos chamou bastante atenção ao final da palestra o advogado doutor Peter Panuto ainda conversou com a nossa equipe e destacou as principais alterações no processo eleitoral deste ano Olha, eu penso que essas eleições têm algumas mudanças impactantes a primeira delas já é aquela maturidade na aplicação da lei da ficha limpa então já há uma diferença na documentação que tem que ser apresentada para requerer o rito de candidatura a limitação também na forma de aquisição de doações eleitorais na medida em que é a proibição de doação eleitoral por pessoa jurídica a diminuição no período de campanha eleitoral então essas mudanças elas foram feitas propositadamente numa eleição municipal como teste para a eleição nacional que vai ser a próxima em 2018 O senhor acredita que de fato essas eleições elas vão servir como um modelo para os próximos anos doutor? Não, eu entendo que sim essa diminuição no período de campanha eleitoral ela existe para que haja uma diminuição nos gastos de campanha a forma que havia antes um gasto milionário isso não é compatível com um país que ainda está em desenvolvimento então os candidatos eles tem que se adequar a essa nova realidade campanhas mais baratas utilizando da internet que é uma forma barata e muito eficiente de propaganda eleitoral Na entrevista o advogado também falou sobre os cuidados que os possíveis candidatos devem tomar na hora da propaganda na internet a propaganda eleitoral ela é permitida então o candidato ele pode ter um site próprio pode ter um perfil no facebook utilizado as redes sociais de um modo geral whatsapp instagram enfim isso de acordo com a assessoria dele o que ele entender melhor com relação aos sites ele não pode fazer propaganda em sites pagos então em grandes sites como terra ig globo isso não pode haver propaganda eleitoral tem que ser um site próprio do candidato no envio das mensagens por e-mail whatsapp pode haver propaganda eleitoral por meio dessas mensagens mas tem que haver um mecanismo do cidadão poder se recusar a receber mensagens futuras então se o cidadão está numa rede de contatos daquele candidato ele tem o direito de sair dessa rede de contatos quando houver já o período de propaganda eleitoral que é de 16 de agosto em diante o pedido de voto é possível também na internet nesse período pré-eleitoral não pode haver pedido de voto apenas uma divulgação da pessoa daquele que deseja se candidatar e a escolha do까요 than that o povo não pode haver maté ou não pode haver pedido de hat